Jean Biglia, presidente da Federação Baiana de Tênis. Jean, fala pra gente como é que está acontecendo o Master Baiano de Tênis aqui. Isso, chegamos ao fim de mais um ano intenso de tênis, final de calendário, encerramento com esse Master. Os oito melhores de cada categoria aqui representados. E as partidas aí estão transcorrendo tranquilamente desde ontem no sábado. E hoje até o meio da tarde a gente termina conhecendo todos os campeões baianos. E na sequência, numa data a ser determinada, teremos a cerimônia de diplomação de todos os campeões. E a preparação dos atletas agora para o Master Brasileiro, né? Isso, na sexta-feira nós temos três baianos que foram convocados também para o Master Brasileiro. São eles o Lucas Cruz no 12 anos masculino, a Luísa Souza no 14 feminino e o Evaldo Neto no 14 masculino. Os três estão embarcando para Florianópolis e vão lá disputar o Master Nacional. Agora tem uma importância desses torneios, né? Principalmente torneio profissional, torneio infantil juvenil para a Federação Baiana de Tênis, né? Sim, todos eles são importantes. A gente promoveu esse ano grandes torneios, foram Futures, foram COSAT, ITF, Infanto Juvenil, todo o nosso calendário de eventos, tanto a capital como o interior. E esses são todos importantes. Todos têm alguma contribuição, todos trazem maturidade e trazem treinamento para os atletas. E agora, no final do ano, no mês de dezembro, os atletas de competição aqui da Bahia vão estar todos no centro de treinamento, lá no Costa Verde. Um centro de treinamento recém-criado pela Federação, com apoio da Confederação. E farão o que a gente chama de pré-temporada. É todo um preparativo para entrar no calendário de 2012. Agora, algo também que abordamos até no programa Esporte Mais, que está na TV Cobertura, a questão é como o tênis está se encaixando na capital baiana e nas demais cidades. Não, o tênis, graças a Deus, está tendo um momento muito bom. Está em bastante evidência. Todas as academias, todos os clubes estão com bastante atletas, independente de competição, mas o tênis social está muito motivado. E o interior também. O calendário do interior esse ano foi riquíssimo. Vários eventos, todos em comunhão com o ranking baiano. Então, o tênis realmente é um esporte que, nos últimos quatro anos, ele aflorou, ele cresceu, ele evoluiu, ele resgatou a sua tradição, que a Bahia sempre teve entre os estados de maior revelação. E nós estamos aí de novo. O tênis hoje é um esporte que está em grande evidência. Você falou agora há pouco do calendário de 2011. Como é que está o calendário de 2012? O calendário de 2012 já está praticamente pronto. Começará, nós teremos as mesmas seis ou talvez oito, porque existem novos promotores que estão nos procurando para fazer o evento de duplas, o circuito gourmet de duplas. E o calendário em Fandes Venil começa logo depois do Carnaval. Uma semana depois do Carnaval começaremos a primeira etapa. E teremos entre oito e dez etapas contando com o Master. Então, já está totalmente planejado e vamos ter um calendário intenso. E espero também que no calendário nacional a gente tenha boas notícias dos nossos meninos lá do CT. Você está sempre bem envolvido na questão do esporte. Agora a gente está chegando aqui. A TV Cobertura está aqui na Bahia, instalou aqui na Bahia. E a gente também está envolvida com os esportes, com a sua visão em relação a esse canal online, que tem divulgado o esporte, tem transmitido ao vivo, tem feito essas matérias e agora com o programa Esporte Mais. Olha, eu acho que a TV Cobertura vem para preencher uma lacuna, um espaço, um vazio que o esporte precisa. Principalmente os diversos esportes. A gente aqui na Bahia percebe uma grande hegemonia pelo futebol, na mídia esportiva. E a TV Cobertura tem uma proposta através do esporte mais justamente de abordar todos os outros esportes. Esportes radicais, outros esportes amadores, enfim. Eu acho que esse é um grande espaço que faltava e que vai dar para o público bastante informação do esporte baiano.